Nos primeiros meses após chegar no Paris Saint-Germain, Neymar viveu uma montanha russa de emoções. Em pouco tempo, o craque viveu altos e baixos, que se transformavam rapidamente. Na época, o brasileiro era a contratação mais cara da história do futebol e isso gerou uma série de expectativas. Para os torcedores da equipe, ali estava o jogador que iria elevar o nível do clube, não só no cenário nacional, mas no mundo inteiro. Para os adversários, a contratação do brasileiro significava que o PSG estava se tornando um time imbatível na França. E essas duas coisas deixaram o ambiente um pouco hostil para Neymar nesse período. O ápice dessa turbulência aconteceu logo nas primeiras rodadas do campeonato francês, quando o PSG enfrentou o Olympique de Marseille. Nesse jogo, a torcida rival chocou o mundo com suas barbaridades. E a reação de Neymar foi inesperada. Uma rivalidade antiga Em outubro de 2017, o PSG enfrentava o Olympique de Marseille pela décima rodada do campeonato francês. Já seria um grande confronto por se tratar de um grande clássico. Além disso, o time de Neymar liderava o campeonato invicto e o adversário também estava entre os primeiros da tabela. E para aumentar ainda mais a dificuldade do desafio, a partida seria realizada fora de casa, com torcida única. Tudo porque a rivalidade entre as torcidas das duas equipes tem sido a mais brutal em território francês nos últimos anos. Os dois clubes têm histórias bem diferentes. Para se ter uma ideia, o Olympique é sete décadas mais antigo que o PSG. Porém, ali existe uma disputa histórica de mais de século entre as duas cidades. Marseille sempre foi um importante centro econômico e cultural no território francês. Mas aos poucos, a capital Paris foi se transformando na cidade dominante e Marseille perdeu sua importância. Isso mexeu com o orgulho dos marseilleses e o futebol passou a ser uma válvula de escape para extravasar a raiva. Então essa antipatia de uma cidade com a outra foi levada para dentro dos estádios e em alguns momentos passou dos limites. O histórico dos confrontos entre os dois times mostra uma situação bem tensa. Os registros apontam 180 prisões de torcedores em dias de clássico só entre os anos 2000 e 2009. Em 1995, ocorreu a situação mais polêmica. Foram 146 torcedores presos e 9 policiais feridos. Isso mesmo, o clima entre as duas torcidas nunca chegou perto da paz e amor. Se você achava que o povo de primeiro mundo era civilizado, é porque não conhecia o que acontece quando alguém veste a camisa do time de coração. É por isso que nos últimos anos, o clássico tem adotado a postura de torcida única. Mas mesmo assim, as cenas chocantes continuaram acontecendo. Foi o que aconteceu naquela tarde de outubro de 2017. Como foi o jogo? Se a partida tivesse terminado empatada sem gols, já haveria muito espaço para os noticiários. Tudo porque, antes da partida, houve muita confusão entre torcedores do Olimpique com a polícia, nas ruas da cidade. Mas até aí, nenhuma novidade. Já dentro do estádio, os torcedores fizeram uma festa contagiante. Eram 67 mil torcedores cantando do início ao fim do jogo. O que se viu dentro de campo foi uma verdadeira batalha. Um clássico com cara de jogo da Taça Libertadores. Se você gosta de acompanhar o torneio sul-americano, já deve imaginar como estava o ambiente naquele dia. O PSG foi para a partida com o seu fabuloso trio de ataque, formado por Cavani, Mbappé e Neymar. O brasileiro se mostrou bastante dinâmico nos primeiros minutos e comandou o ataque do seu time. E é claro, uma rotina se seguiu durante toda a partida. Toda vez que Neymar ou um companheiro tocava na bola e partia para o ataque, a torcida da casa começava uma vaia sonora. Por enquanto, nada que tirasse a estabilidade dos jogadores visitantes. O PSG até criou boas oportunidades no começo do jogo, mas o ataque não ia bem na hora das conclusões. A emoção só começou de verdade aos 16 minutos e o protagonista era brasileiro. Luiz Gustavo arriscou de longe e acertou o canto do goleiro. Um golaço que incendiou ainda mais a torcida da casa. A euforia da torcida ganhou ainda mais força e deixou o espetáculo mais tenso. Mas logo Neymar resolveu o problema do PSG. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro furou a barreira do adversário e empatou a partida. Em um jogo normal, isso iria esfriar a torcida da casa. Mas como um bom clássico, tudo pode acontecer. O ambiente no estádio nunca foi favorável para o PSG desde o começo e só piorou no segundo tempo. Foi então que as coisas começaram a ficar ruins para Neymar. Algumas atitudes dos torcedores do Marseille fizeram o jogo desabar para o brasileiro. A criança furiosa O jogo no segundo tempo continuou com aquele jeitão de libertadores. Toda a bola era disputadíssima e a arbitragem continuava tendo muito trabalho para controlar os nervos dos jogadores. Neymar ainda tentava algumas jogadas individuais, mas também não conseguia avançar muito. O ataque dos dois times estava pouco inspirado nesse dia. Até que na metade do segundo tempo, aconteceu uma cena lamentável que foi determinante para o andamento da partida. Quando Neymar se posicionou para cobrar um escanteio, torcedores do Olimpique passaram a remessar objetos em campo. Começou a chover copos e garrafinhas de todos os lados, enquanto ele permanecia ali quieto, esperando a poeira baixar. Foi aí que um torcedor mirim resolveu expressar toda a sua fúria contra o time parisiense. A criança começou a xingar Neymar e fazer gestos obscenos para ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não entendeu errado, não. Uma criança tomou as dores de toda a torcida e produziu este momento constrangedor. Lembra que falamos sobre a rivalidade entre as duas cidades? Pois é, aquela criança parecia ter aprendido desde cedo a odiar seus rivais e tentar vencê-los pela força. Para o jogo poder seguir, os policiais tiveram que fazer uma barreira com escudos na beirada do campo. Alguns minutos depois, a fúria deu lugar à alegria. O Olimpique finalmente desempatou o jogo em uma jogada de escanteio. O clima tenso no estádio deixou Neymar ainda mais nervoso. E no desespero para buscar o empate, a performance desandou de vez. Aos 39 minutos, o brasileiro cometeu uma falta simples no meio de campo e recebeu o cartão amarelo por reclamação. Mas tudo que já está ruim pode piorar. E minutos depois, as coisas ficaram ainda mais feias para ele. No lance seguinte, Neymar tentou partir para o ataque e foi caçado pelos jogadores do Olimpique, que tentaram pará-lo de todo jeito. Até que Neymar perdeu a cabeça e deu um empurrão em um dos marcadores. Uma nova confusão começou e o árbitro resolveu punir os dois brigões com o cartão amarelo. Como o brasileiro já havia sido advertido dois minutos antes, desta vez recebeu o vermelho. Aquela foi a sexta expulsão na carreira do craque. Com um jogador a menos e um gol a menos no placar, a situação ficou difícil para o PSG. Tudo estava encaminhado para a vitória do Olimpique e a torcida já comemorava os três pontos antes do apito final. Até que aos 48 minutos do segundo tempo, o empate apareceu. Cavani acertou uma linda cobrança de falta e salvou o dia para o time de Paris. Os jogadores puderam enfim comemorar aliviados pelo resultado. Mas será que Neymar ficou na mesma vibe que seus companheiros? Alguns dias depois, o caso de sua expulsão foi a julgamento e ele pegou um gancho de três partidas. Bem, como falado antes, sempre pode piorar. Apesar do gol marcado, esse foi um daqueles jogos que o craque gostaria de esquecer para sempre. O mais grave disso tudo é que torcedores violentos continuam surgindo aos montes mundo afora. O que esperar de uma criança que se comporta daquele jeito, sem que ninguém a controle? Isso prova que o futebol cria monstrinhos desde cedo. E esta não é uma coisa positiva. Apesar do comportamento infeliz desse menino, normalmente a relação das crianças com os jogadores é de pura idolatria. Algumas delas chegam a perder o controle de suas emoções quando encontram seus craques preferidos. Clique no vídeo que aparece aí na tela e confira alguns desses momentos mágicos. Quando as crianças encontram seus ídolos, momentos emocionantes no futebol. Clique no vídeo.